Oi, oi, meu povo bonito e bem-humorado que curte aquela dica boa, hum? Então vamos pro próximo e agora esse daqui, gente, esse daqui sim. Porque também não tem só coisa ruim, né? Vamos lá, né? Também, se tivesse sido tudo ruim, eu estaria muito triste. Mas esse daqui, ó, ele tá bem famoso, inclusive, lá na Shein. O que ele é? Ele é como se fosse um esfoliante para os pés. E minhas considerações sobre ele? Gente, real, surpreendente. Por isso mesmo que eu fui influenciada, por aqui, ó, eu vi a marca, né, dele, que eu usei e foi muito bom. E aí eu fui caçando coisas da marca porque eu pensei, bom, se esse produto aqui é tão bom e faz o que promete de fato, os outros da marca também iriam ser, né? E não, não era. Mas, e o que que esse daqui faz? Ele é como se fosse uma meinha que você vai destacar aqui, é, colocar, ela vem com o produto dentro, você vai colocar nos seus pés. Eu, infelizmente, não gravei pra vocês eu usando, mas eu consegui tirar algumas fotos quando o pé começou a descamar, né, pra mostrar. Eu vou deixar aparecendo aí na tela. É, e aí você coloca, você calça essas botinhas. Eu comprei dois deles, esse daqui ainda tá lacradinho. Você calça essas botinhas com o produto e você vai ficar pelo tempo que eles pedem aqui, tá? Que é em mais ou menos uma hora aí, tá? É, eu fiquei mais. Fiquei mais de uma hora. Eu acabei esquecendo, tirei depois de umas três horas, mais ou menos. Meu pé não caiu, tá? Mas, assim, é, o que que acontece? O pé começa a enrugar, enrugar. Parece que você envelhece uns 10 anos, 20 anos, mais. E aí teu pé fica todo como um maracujá de gaveta mesmo. Aí dá um desespero. Então, se você for fazer alguma coisa que você vai, é, uma dica aqui, ó. Dica de milhões. Vamos supor. Tu quer comprar um troço desse. Aí fala assim, ó, tem um casamento pra ir, tem um aniversário pra ir. Aí quero fazer no pé, pra poder ficar com o pé bonitinho, que eu vou botar naquela sandalinha, com aquela unha, com a francesinha. Não faça. Ou então faça muito antes, muito antes. Por quê? Aqui diz que ele começa a descamar de uma a duas semanas. O meu, de fato, foi mais de duas semanas que começou a descamar. Então, o que que aconteceu? Por uma semana, eu fiquei com esse pé enrugado de véia. Pois é. Com aquele pé todo enrugado mesmo, aquele negócio esquisito. Por uma semana. Eu tava com vergonha, porque até meu tornozelo, assim, tava enrugado. E às vezes eu botava tênis e aparecia. E eu ficava com uma vergonha danada quando eu botava um short com tênis, sandália, nem pensar se eu tava usando em casa, porque fica feio. Então, se você tem um evento pra ir aí, não faça na véspera que você vai ficar muito triste. Mas o negócio é bom. É bom. Ele começa a enrugar, enrugar, enrugar. E aí, aqui diz uma, duas semanas. O meu caso foi com mais de duas semanas. Aquela pele começa a descamar. A soltar. E é como, sabe, como você queima na praia e aí que a pele começa a soltar. É uma esfoliação mesmo. Ele, sim, causa um peeling mesmo. E a pele do pé por baixo, que é novinha, que vai renovar ali. Gente, parece um pé de bebê, um pé de anjo. A coisa mais maravilhosa do mundo. Esse daqui, vocês podem comprar com toda certeza. Agora, outra coisa que eu vou te dar de dica a respeito dele. Cuidado na hora de manusear, de você ter contato nas mãos. Lava logo, porque ele não serve só pros pés. Então, ele vai fazer esse efeito na pele do pé, mas ele vai fazendo no teu corpo inteiro. Então, se você tiver contato ali nas mãos e não lavar, não limpar aquilo ali, vai acontecer a mesma coisa na tua mão. Então, evita. Outra coisa que quero dizer. A respeito do cheiro aqui, do... Né, porque aqui fala que é... Ai, gente, agora eu esqueci. Enfim. Mas aí, eu tinha comprado um de coco que eu usei. E não sei esse daqui que eu ainda não abri, mas ele não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de coco. Na verdade, tem cheiro de produto químico bem forte. Não tem cheiro nenhum nele. Eu ouvi o pessoal também dizendo nos comentários que realmente não influencia em nada. Qual o que você vai comprar. Se é de coco, se é de menta, se é de... Não influencia em nada, porque tem tudo o mesmo cheiro de produto químico. Não tem cheirinho de nada. Não deixa nada cheirosinho, não. É um cheiro ruim, tá? E outra coisa. Vê se não vai me inventar de botar isso em outras partes do corpo, né? Cuidado, porque o negócio é forte. Então, não vai me inventar, por exemplo, de tacar esse troço na cara, né? Porque aí tua cara vai cair. Porque o negócio vai puxar teu negócio todo. E aí, vamos lá pro próximo e último produto. Que foi essa vitamina C aqui, ó. Da marca desse do pé. Que eu estava levando muita fé também. Porque o pessoal estava nos comentários empolgado, falando... Gente, às vezes eu acho que o pessoal da Shein acha que tem que avaliar positivamente tudo, né? Tipo, você só vai ganhar pontos se você disser que o negócio é maravilhoso. Porque o povo só diz que as coisas são maravilhosas e às vezes troço é horrível, né? Então, vamos ser realistas. Tem muita coisa da Shein que eu amo, mas quando o troço é ruim, é ruim mesmo. E aí, aqui. Essa vitamina C, ela é assim, ó. Já me decepcionou que ela vem nesse frástico aqui com esse rótulo vagabundo aqui igual o outro. Tá vendo? E de plástico. Um negócio que eu não teve muito cuidado, né? Mas vamos combinar também que pelo preço também não posso exigir muito, né, Tamirinha? E aí, vamos ao que interessa, o líquido interno dele, ó. É igual o outro, uma água. Muito, muito fluido. Ó, vou botar aqui na minha mão. Ó, muito fluido. Como se fosse uma aguinha. Ele é até um pouquinho mais denso que o outro, mas é uma aguinha. O que que eu ouvi o pessoal falando lá, assim? Nossa, clareou minha pele. Vitamina C, que não sei o que. Clareou minhas manchas do rosto, ó. Você esfrega aqui, ó. Ele já evapora. É como se fosse um álcool, uma aguinha mesmo. Eu senti que nenhum dos dois dá hidratação nenhuma na pele. Viço, nada. Nada assim imediato. Não faz nada de imediato pela pele. Isso já me deu uma grande decepção. Aí, eu te falo. Talvez, se usar ele até acabar, ele mude alguma coisa. Mas, eu tô usando ele há mais ou menos uns 20 dias. E não achei nada. Não achei que hidrata. Não achei que... Não achei que clareia nada. Ele tem um cheirinho bom. Mas, aquele cheiro de taco de velho. E, assim. Não achei que fez nada nesses 20 dias pela minha pele. Só que é aquele lance que eu tava falando. Do etinol. E da... No caso que se aplica também a vitamina C. A vitamina C, ela é um preventivo que você passa na pele. Geralmente, eu passo de manhã, no meu skincare da manhã. E aí, você passa na pele. E ela vai ajudar pra que você não tenha mais ali o efeito das rugas. É o sol, a poluição. Então, ela vai prevenir. Então, a vitamina C, ela é preventiva. Então, realmente, não dá pra você ter certeza que ela tá fazendo alguma coisa por você. Fica difícil de avaliar. Mas, aí, eu te digo que pra esses benefícios de que tá escrito bem aqui, ó. Clarear a pele. Bom, em 20 dias eu não vi nada. Nada, nada, nada. Tá? Eu vou te dizer que tá até aqui. Pra clarear a pele, o que eu amo. Que é o rosa selvagem. Tá? Que é esse produto aqui. Que é o serum lifting do rosa selvagem. Ele, realmente, você vê, assim, acalmar a pele. Clarear as manchas. Claro que você não vai querer que clareie uma mancha de melasma ali, imediato, né? Mas, pra clarear a pele. E fazer isso, realmente, esse daqui. Hidratar. Hidratar da Glow. Eu sou apaixonada nesse serum aqui. O meu acabou. Inclusive, eu tô aqui, ó. Tá zerado. Já vou renovar meu estoque. A gente tem parceria aqui no canal, tá? Com o Rosa Selvagem. Eu tenho um cupom de 10% que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Se vocês se interessarem, ir lá. Porque vai muito a pena esse aqui. Tô falando de coração. Meu, ó. Acabou-se. Zerou, zerou. Porque eu gosto muito dele mesmo. Tem também... Tem vídeo aqui no canal. Então, depois você pode ir lá conferir. Porque hoje o intuito não é falar desses produtos. Mas, é bom falar o que deu certo, né? E deixar aí pra vocês a dica, o cupom. Porque desconto é sempre bom, né? Eu amo desconto. E aí, vamos em relação a esse daqui de novo. Não achei que fez nada pela minha pele. Então, bom. Finalizamos aqui. Conclusão final. A única coisa que vale o teu dinheirinho, investimento. Eu paguei... Vou deixar aí na tela, mas mais ou menos uns 10 reais. Então, valeu muito a pena. Não usei esse daqui ainda. Porque eu acho que nem tão cedo eu vou precisar de outro. Eu comprei pro meu marido esse daqui. Ele ainda não usou. Eu que fico obrigando ele a usar as coisas. Ele ainda não usou. Os outros... Gente, decepção. Chateadíssimo. Não investam teus dinheirinhos nesses produtos. Porque eu não achei que vale a pena. Mas me diz aí nos comentários se você já usou algum desses produtos. De skincare que eu mostrei aqui pra você deu certo. Me ensina aí. Porque às vezes eu não tô usando o tempo suficiente. Eu não tô usando o legal, né? Então, é sempre bom a gente trocar experiência. E me diz também nos comentários se você já provou alguma coisa de skincare, de corpo. Alguma coisa nessa parte aí. Tchau. 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 Tchau.